Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Na Cozinha PE. Eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco, Brasil. Na receita de hoje, vamos fazer mais outra deliciosa, nutritiva e muito saborosa salada. Vamos fazer uma salada de legumes, ovos, alho e abacate. Vou mostrar os ingredientes, em seguida a gente vai misturar tudo e montar o prato. Vai ser rapidíssimo, ok? Vamos lá. Aqui nós temos alho em lâminas. O alho eu não assei, não fiz nada, só descasquei e cortei. Ok? Bem natural mesmo. Aqui nós temos repolho, roxo, repolho branco e cenoura no vapor. Colocou, né? Um ovo cozido e aqui meio abacate. Aqui eu já botei um pouquinho de limão, suco de limão, para que ele não escureça, ok? Eu vou misturar tudo agora e vai ser rapidinho, ok? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui a gente vai colocar o abacate. Salada, a salada mais rápida do mundo, ok? Eu vou misturar mais um pouco aqui, vou montar, cortar o ovo e colocar o ovo decorando o prato da salada. Tá ok? Aguarda aí. Pronto pessoal, voltamos aqui. Vê aí que salada maravilhosa, bem colorida, bem nutritiva, bem saborosa. Eu tive que parar um pouquinho aqui a gravação do vídeo, porque eu estava gravando e cortando. Então não dava, né? Tem que fazer uma coisa ou outra. Mas valeu a pena. A salada aí que nós fizemos agora é abacate, legumes, ovos. Colocamos aqui um pouquinho de gergelim preto e branco para decorar, né? Para dar uma vida, né? Realmente dá uma vida além de todos os ingredientes. Dá uma vida toda... Com toda a diferença. Tá ok? E é isso aí. E assim a gente finaliza aí mais um vídeo. Mais uma receita maravilhosa aqui no nosso canal. Toda dedicada para você que nos assiste, que nos prestigia. Tá ok? E é isso aí. E assim a gente finaliza mais uma receita aí. Salada de legumes com abacate e ovos. Tá ok? E é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí, curta, comenta, compartilha. Clica no sininho, escolhe a opção todas. Para que você receba a notificação de todos os vídeos que nós postarmos. Tá ok? Um forte abraço. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Fiquem todos com Deus.